Tivemos mais um encontro hoje aqui na FETAG, com a representação de muitos municípios do Rio Grande do Sul, técnicos, a parte do Estado, a parte da União, eu e o deputado Elton Weber propusemos este debate e desafiamos aqui aos órgãos do Estado de que na próxima Expo Inter nós tenhamos uma nova realidade. Nós queremos furar essa barreira que cerca um município ao outro para vender e comercializar os seus produtos. Nós queremos que o agricultor possa colocar à disposição dos consumidores o produto bem feito, que tem um outro sabor, que tem o sabor do campo. E todos sabem que os consumidores têm a preferência em consumir os produtos da agroindústria familiar. Essa iniciativa do deputado Edgar Preto, do Elton, da Assembleia, de propor essa audiência pública, ela é super proveitosa e a FAMURS será parceira para que a gente possa ampliar o número de municípios que aderão ao SUSAF. É uma bela ferramenta para ajudar as agroindústrias de todo o Estado. E que nós queremos que haja, a partir deste momento, um cronograma que possa estabelecer passos a ser seguidos entre municípios, o Estado, a União, os órgãos ligados a fazer as vistorias e também a liberação das agroindústrias para poder produzir. Nós criamos um grupo de trabalho, no sentido de que esse grupo de trabalho possa dar celeridade. É um grupo formado pela Secretaria da Agricultura, pela SDR, pela FETAG, pela EMATER, pela FAMURS, para que a gente possa dar celeridade e buscar a ampliação do SUSAF. Uma grande lei hoje, conseguida pelo Estado, que daria uma sustentação para a família que está no campo. Eu diria que nós, com as cinco famílias, produzindo alimento lá, com o SUSAF, daria para dobrar a nossa produção. E hoje nós temos manhado no município, onde não tem jeito de conseguir esvaziar o nosso produto produzido. Para nós é de fundamental importância que haja mais agilidade neste processo de liberação e vistorias, sendo que até agora apenas temos cinco municípios com isto concretizado. De mais de 200 com interesses e mais de 58 com a documentação já enviada, que agora precisa ser feita. O SUSAF vai dar certo. Foi o primeiro projeto que nós lançamos na Assembleia Exativa e hoje já é uma nova legislação. Nós vamos lutar muito para que o agricultor fique no campo, produzindo alimento saudável, mas que ele possa comercializar e agregar valor à sua produção.